E aí Lorde Dog Ah tu tá ligado nós tamo fechado né viado Já maguei já E aí Láuzinho Tô maguixão Tchau. Chama que chama as amigas, chama todas elas, chama, chama, chama que o baile é tudo, chama, chama, chama todas elas, avisa que o baile é subindo a favela, leozinho me ligou, qual é, pediu um pitch pra mim, é claro que sim, bola logo esse pininho, as amigas estão todas aqui em casa, só tem botão bom cup e muita fumaça, As dez e meia, leozinho, viló de droga cantando pra elas, a noite é só sua, minha cinderela, uma noite só pra nos amar, que é o lugar que você deve estar, seja bem vinda ao seu baile é dozela, ai leozinho, chama logo todas elas, ei leozinho, chama que chama fi, Chama que chama as amigas, chama todas elas, chama, 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 chama que o baile é tudo, chama, 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 chama que o baile é tudo, chama, 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 chama que o baile é tudo, chama, 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 chama todas elas Avisa que o body é subido a favela Leuzinho me ligou, qual é, pedir um pedir pra mim É claro que sim, bora logo esse menino As amigas estão todas aqui em casa Só tem botão bom cup e muita fumaça Às dez e meia, Leozinho me lode igual cantando pra elas À noite essa sua minha cinderela Uma noite só pra nos amar Que é o lugar que você deve estar Seja bem-vinda ao seu bala e donzela Aí Leozinho, chama logo todas elas Leozinho me lode igual